Salve rapaziada do YouTube beleza quem tá falando aqui é o Conan com mais um vídeozinho para vocês e nesse vídeo aqui vou tá fazendo aqui o boss do Quintandar lendário parceiro baú lendário boss do Quintandar aspirante a terra mano é uma voz aí até que um pouco fácil mano para um boy de Quintandar o único problema dela mano é que se você não tiver muito dano você não vai matar rápido e vai acabar morrendo para ela porque ela invoca umas pedra mano ridícula ela invoca três pedrinhas primeiro as três pedrinhas são até bem suavinho mas o único problema é quando vem dez pedra mano aí fica complicado a vida de todo mundo né fora que ela fica spamando muito é muito estilo então aqui eu vou te ensinar como fazer ela né primeiramente aqui nós fiz três tentativas aqui as duas primeiras não foi com êxito né mano aqui da tentativa mas foi para aprender né querendo ou não então ninguém sabia fazer ali esse boss e mas vocês podem ver que esse boss é ridículo ele deu literalmente o IK ali no pessoal mano ficou no chão ali o Proust e o Stalker né ficou no chão ali e eu acabei quase morrendo também né só corri para trás porque meu healer não conseguiu me curar uma dica que eu dou venha de monge nesse boss tá mano vem de monge porque o monge faz ela muito fácil né e caso você venha de healer bota a cura em área porque vai precisar mano por causa desses mob aí ok então é o tanque também usa amelete e capa de brilho de wart mano e aqui vai ser a segunda tentativa né mano já tava ciente como que ia funcionar aqui mas o único problema que a gente não conseguiu concluir nessa tentativa aqui foi que meu healer foi de mamas ok meu healer foi de mamas então a gente acabou perdendo essa tentativa também uma dica pra vocês aí que vou vim de tanque monge capote de clérigo é bota de guardião e capa de brilho com omelete ok para ficar spamando aí as suas skills e não deixar puxar o agro lembrando que o monge é a melhor arma para tankar boss ok a melhor arma realmente tá e mano caso você vende dps venha com bastante dano porque vai precisar porque a estratégia depende de dano para fazer ok então aqui na tentativa válida que agora tentativa aqui foi a que a gente conseguiu matar simplesmente mano como que mata ela você vai ficar caetando ali batida de tanque fica batendo que zin que zin que zin quando ela for dar um monte de soco você aperta o e né mano do monge aí para tá afetando ela né mano e também esses bichinho aí nasceu essas três pedrinhas tenta puxar o agro de todas né fico dando que zin todos ali para puxar o agro até e usa o seu a sua armadura no boss né então o pessoal vai ter que fazer o que mano pensar até dps vai ter que socar dano full mano esquece as pedras que vai nascer vai nascer 10 pedra mas vocês esquece ela você que tá de tanque tenta pegar ela mas mano caso você seja de tanque realmente mano vai atrás das pedras para matar ok as pedras nasceu eu tentei pegar uma por uma ali ó e eu falei assim pessoal só foca dano esquece tudo mano quem tiver que morrer vai morrer e é isso tá então pessoal socorro dano socorro dano e a gente acabou finalizando a boss aí né mano vocês vão ver ali eu morri mas o boss foi concluído ali porque os dps dropou dano então qual que é o segredo rapaziada para você fazer ela você tem que dar muito muito dano rápido mano se você não conseguir matar ela rápido antes do seu tanque morrer infelizmente é isso tá mano lembrando que deve ter uma forma fazer sem morrer também tem também mas o jeito que eu encontrei foi esse né ficar rodando com ela ali e o pessoal batendo igual maluco né então mano agora eu vou mostrar para vocês agora né deixa eu só levantar aqui o personagem e já que meu pessoal tá levantando agora então já se inscreve aí dá um likezão e também comenta alguma sugestão de vídeo tá e vou mostrar para vocês o baú lute que deu foi um lutezinho da horinha que deu nesse baúzinho aqui na da maisona né mano vocês vão ver aqui né o lutezão velho foi muito épico né velho vocês vão ver aí foi um baú o dourado né mano e foi 5 m6 e 600 e pouco né mano lembrando mas acabou dividindo aí né para o pessoal que queria fazer a dg eu mesmo eu fiz ali só por roleplay mesmo tá então rapaziada esse foi o vídeo zão da do boss aí né é um vídeo curto não vídeo muito longo mas rapaziada se inscreve dá o like e comenta aí alguma sugestão de vídeo valeu é nóis rapaziada até o próximo vídeo de amanhã para vocês aí é nóis é nóis é nóis e aí e aí e aí e aí